Embora o Ministério da Saúde já permita que se volte ao trabalho com sete dias após o diagnóstico de Covid, o médico explica que isso é raro. Só vale para quem não tem sintoma nenhum, nenhum mesmo. A maioria das pessoas tem ficado dez dias afastadas das atividades. O afastamento deve ser iniciado, a contabilidade, a partir do momento dos primeiros sintomas. Se apresentou pródomos da doença, sinais de mal-estar, dor no corpo, tosse, febre, aquele é o primeiro momento de contabilizar o tempo de afastamento, conforme a orientação da empresa. Que, de um modo geral, para o Omicron, seria de dez dias atualmente. Outra dúvida é em relação à contagem dos dias no isolamento. O médico diz que o melhor mesmo é contar a partir do primeiro dia de sintomas, porque normalmente o teste positivo demora a sair. E ele diz ainda que depois desse prazo de isolamento estipulado pelo médico, os colegas e a família não precisam se preocupar, porque a pessoa não está mais transmitindo o vírus. Na verdade, o pico da transmissão é bem no começo. Infelizmente, esse pico começa antes do início dos sintomas. Começa um a dois dias antes. No início do sintoma, ela está altamente transmissora e vai perpetuar esse processo de alta transmissão nos três primeiros dias após o início dos sintomas. Depois, gradualmente, vai diminuir o risco de transmissão, chegando a esse décimo dia sem risco de transmissão. É bom lembrar que quem foi contaminado precisa esperar 30 dias para tomar a terceira dose. Mas mesmo imunizado naturalmente pela doença, não se deve dispensar a vacina. A efetividade da vacina, ela sem dúvida vai melhorar a partir de então que a pessoa fizer a sua terceira dose. Então, você que ainda não fez a sua terceira dose, já está no período recomendado para fazer, procure dos pontos de vacinação, dos mais de 60 pontos de vacinação aqui em Goiânia, para atualizar a sua situação vacinal. E o superintendente da Vigilância em Saúde traz a boa notícia de que os números em Goiânia estão baixando. Ainda é cedo para afirmar, mas, segundo ele, pode ser que o pico já tenha passado. Hoje, o nosso cenário é um pouco mais favorável, mas nós estamos ainda tendo muitos casos. A nossa positividade do RT-PCR, que é o diagnóstico feito nas unidades de urgência, ela está acima de 40%. Nós buscamos uma positividade próxima a 15%. Então, já passamos por uma situação bem difícil, agora a procura pelos testes está diminuindo e a gente acredita também que as internações comecem a cair a partir de então.